A prova do Enem é vista por muita gente como uma verdadeira maratona. São cinco horas e meia de prova no primeiro dia, mais cinco horas no segundo dia. O candidato vai gastar a maior parte desse tempo resolvendo as 180 questões objetivas de múltipla escolha, cada questão com apenas uma alternativa correta. No primeiro dia, são 45 questões de linguagens e códigos, mais 45 de ciências humanas. O segundo dia de provas conta com 45 questões de ciências da natureza e outras 45 de matemática. O estudante João Vitor Grigoleto, que vai fazer o Enem com o objetivo de cursar Direito ou Medicina, disse que tem mais facilidade com os conteúdos que são cobrados no segundo dia de prova. Pelo menos as primeiras 45 perguntas da prova, que é a parte de português, a parte de gramática, para mim é uma prova muito imprevisível. As outras 45 questões da prova, que é de história, geografia, filosofia e sociologia, é um pouco mais confortável para mim. Já no segundo dia, é uma prova que eu gosto um pouco mais, matemática e ciências da natureza. No dia do Enem, ao receber a prova, alguns candidatos podem querer sair respondendo tudo de uma vez. Outros preferem ler todas as questões antes de começar. O professor Marcos André Tomás Lima alerta, no entanto, que o tempo é curto e o candidato tem, em média, cerca de 3 minutos para responder a cada uma das 180 questões objetivas. Se você não dá tempo ler a prova, o que o aluno deve fazer é percorrer toda a prova rapidamente para ver se tem algum problema técnico, uma página em branco ou outras interseções gráficas. Se ele perceber algum desses problemas, ele deve comunicar imediatamente o fiscal para que ele tenha acesso a uma nova prova. Depois de verificar que a prova não possui falhas de impressão, é hora de responder as questões. Os enunciados do Enem são sempre diretos e objetivos, sem pegadinhas para os candidatos. Ao se deparar com uma questão que não sabe responder, o candidato pode usar a técnica da eliminação para ter mais chances de acertar um chute. O professor Marcos André explica que não adianta lançar mão de técnicas estatísticas para tentar adivinhar a resposta certa. O candidato também precisa ter em mente que as questões do Enem têm pesos diferentes. questões mais difíceis pontuam menos, enquanto as fáceis garantem uma pontuação maior. O professor Marcos André recomenda que o candidato resolva primeiro as questões mais fáceis e deixe as mais difíceis para o final. Por exemplo, você está fazendo uma questão de matemática que exige muitos cálculos. Mesmo que você consiga respondê-la, o ideal é que você pule e faça a marcação nela, vá até o final do caderno para você garantir essas questões mais fáceis, as questões que você tem certeza que sabe responder, e aí depois do que você retoma essas questões, e vai vendo o tempo que você tem para fazer a marcação do caderno e concluindo o tempo para que o fiscal não tome sua prova. Lembre-se que saber administrar bem o tempo para resolver a prova também faz parte da avaliação do Enem, principalmente porque além das questões objetivas, também vai ser preciso preencher o cartão resposta, e isso sem falar na redação de 30 linhas. Por falar nisso, no próximo episódio, nós vamos aprender algumas dicas valiosas para garantir uma boa nota na redação do Enem. Esta reportagem teve produção de Diana Vitor e sonoplastia de José Maria Pardal. Eu sou Daniel Ito e espero você no próximo episódio da série Enem 2021.